Fala pessoal, eu sou o Karo, e vim pra vocês mais um vídeo, dessa vez mais um episódio aí do Buscando os Diamonds. E dessa vez eu tô usando a ICR, e o challenge que falta aí é matar 50, fazer 50 kills, né, usando a ICR, com 6 attachments. Ai caraca, o spawn inverteu. Enfim, são 6 attachments, só que quando você bota 6 attachments você fica sem perk. Então é basicamente sem perk, e sendo obrigada a usar 6 attachments. Ih cara, eu tinha feito prestígio nela então. Eita. Nossa, pera aí que eu me concentrei pra não morrer pra aquele cara, mas enfim. É, como eu tinha feito prestígio, as únicas attachments que eu tenho no momento é essa bosta desse suppressory, cara, que nesse jogo tá muito fraco. E tá demorando demais pra matar. Eu já fiz algumas kills numa outra partida, porque eu não sabia se eu ia conseguir pegar 50 kills na mesma, então... Ai caraca. Eu preferi garantir pro episódio não ficar muito chato, tá ligado? Bora lá. Vamos ver se eu consigo pegar o Diamond nessa partida, acredito que sim. Que isso, tem um cara de shotgun aqui, qual foi? Que mate matou, eu acho. Ah, tomei a shotgada. Vamos lá, noctalzinho aqui, como de costume. Um mapa muito bom pra jogar, né cara, bem frenético. Nossa, eu errei muito a mira, eu mereci morrer ali. Aqui, tá maluco com aquela LMG. Nossa, mano. O maluco tá camperando com a LMG. Essa LMG tá muito retardada, eu acredito que eles vão nerfar, velho. Até tipo, dois tiros. Nossa, tão tudo camperando agora. Cara, eu vou ensinar aqui, ó, uma acete pra vocês. Quando alguém tiver camperando, o que tal, você faz isso aqui, ó. Vem aqui no segundo andar. Bota o maluco lá. Vem aqui. Aí você mata. Os caras que tiver camperando, é isso, velho. Se eles camperam, camperam também. Essa é a regra. Tá, combate fogo com fogo, parça. Combate fogo com fogo. Falando em fogo, eu tô usando aqui o specialist do carinha do fogo. Tô usando a habilidade dele. A hitwave não é tão boa, mas vocês vão ver. A utilidade dela. No próximo vídeo que eu vou fazer aí. Não vou falar agora pra não dar spoiler. Nossa, que isso, gente. Que isso, pessoal. Começou a correr aqui que nem louco. Vamos ver quantas kills eu tô. Dez, eu já tinha feito quinze, então. Tô com vinte e cinco kills. Bora lá, vou com mais vinte e cinco. Ah, o cara tá de... Scythe. Ok. Vamos vir então aqui lá pela lateral que a gente pega ali por lado. Por lado vai ser easy matar. Caralho, esse maluco tá... Me dibrou, me dibrou. Admito que fui de brada aí pelo R10. É, vamos recalhar um pouquinho. Ai, teammate. Ai, tomei estanto sem perks. Moleque, Blakes. Pra quem não sabe, Blakes é um amigo meu. Eu caí aqui na sala dele. E ele soltou um hater, velho. Eu caí não, né? Eu joinei na sala dele. Sou joinador mesmo. Porque a gente tava jogando junto, daí eu caí. Então eu joinei de volta e tamo aqui, né, cara? Me ajudando aí com os haters. Vamos lá. Ai, caraca. Uuuh. Tomei um headshot muito rápido, velho. A ICR, ela tipo, é uma arma boa, cara, mas... Nunca use ela com supresso. Acho que isso aqui mostrou pra vocês o porquê, né, cara? Nossa, é muito tiro pra matar isso, tipo... Você perde muito gunfight por causa disso. Opa, tá cheio. Tá lotado o negócio ali, o recinto. Vamos entrar com o hitwave, então. Vamos lá, ó. Dá esse double jump aqui. Vamos lá. Matei esse aqui. Eu preciso pegar... Ah! Eu paro de falar quando aparece muita gente. É engraçado isso. Eu subi mais um cara, não. Mataram. É, eu preciso pegar algumas kills usando esse hitwave pra poder pegar todas as roupas dos specialists. Porque quando você pega todas as roupinhas dos especialistas, você ganha uma roupinha muito da hora. É... De ouro, assim, cara. Muito top. Tô... Tá acabando minha bala, velho. Isso que é o foda. Caralho, deixa eu usar esse lightning strike. Deixa eu carregar aqui. Opa, ele tinha uma ICR, velho. Quando você passa, tipo... É... Por cima de alguma arma. Da arma que você tá usando, você ganha a bala dela, velho. Isso é muito top. Perto do Vissage. Não queria perder ele, mas... No momento, eu tô meio perdendo onde tá o spawn, cara. Opa. Vi um caboclinho passando aqui. Cadê ele aqui? O spawn inverteu o total. Consegui matar esse. Matar aquele. Tô 35 pontos do Vissage. E peguei um Vissagezinho aí, ó. Retribuindo o Blakes. Pelo Vissage dele. Ai. Não, 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 não. Não me mata. Quero manter meu streak aqui. Bora lá, bora lá, bora lá, bora correr aqui, ó. A gente vem aqui pelas costas. Taca o Hitwave pra ele não ter chances mesmo. Continuando o nosso streak aqui, ó. Tamo com 27 kills. Eu peguei duas kills com o Lightning, então faltam duas kills pra eu poder pegar o Gold. Uma kill pra pegar o Gold. Tam, tam, tam. Será que é hoje? Será? Será que é Tetra? Será que essa é a última kill? Ih. Não. Foram três kills com o Lightning. Eu já tô perdido, já, cara. O Muget tá matando, né? Uma hora o Gold aparece aí. Tem um carinha aqui pelo lado. Opa. Matei. Ainda nada. Não, eu parei de atirar, velho. Caraca, mano. Cadê esse Gold, velho? Matei 30 já, atirando dos Lightning aí. Mano do céu. Três vezes eu morri atirando... Nossa, eu vou chocar, velho. Eu vou chocar. GG. Caraca, velho. Nego não morre. Esses caboclo não tão querendo morrer. No Gold não vem nunca. Não sei o que tá acontecendo. Eu esqueci de algum Detetment. Caralho, velho. Eu tô com seis Detetments. Eu acho que eu errei nas contas aí de quanto faltava, hein. Vamos continuar matando, vamos continuar matando. Bora lá. Ah, tomei stun. Ah, cara, stun é muito forte, velho. Os caras spawnaram aqui, pra lá, pra cá. Uma killzinha aqui, de boas, de leves, tranquilo, leve, leve, solto. Nossa, nasceram tudo nas minhas costas. Meu Deus, tá acabando o hardpoint. Sai do hardpoint, mate. Ah, roubaram minha kill. Meu Deus, eu tô chocando. Se pá, falta uma kill e eu tô chocando, velho. É, não falta uma kill. Mano, eu só comecei a morrer, porque eu fiquei preocupado que eu não sei quanto que falta. E vai acabar o hardpoint. Qualquer coisa a gente grava um TDM rapidão, tá ligado? Só pegando a kill que falta. Mano do céu, só comecei a morrer, velho. Jesus Cristo, não vou conseguir. Eu falhei na missão. Ah, eu falhei na missão. Ainda o pessoal tá roubando um pouco minha kill. Comecei só a morrer depois que eu fiquei preocupado. Vamos ver se eles vão nascer por aqui. Vão nasceram por aqui. Vou e vir. E peguei, porra. Vamos lá, caralho. Aqui é falhar, é caralho. Agora eu posso jogar normal, porque eu tava mó tipo em choque, achando que eu não ia conseguir. E mais uma arma gold. Só vamos. Acabando a partida, eu mostro pra vocês como é que fica o gold nela. Vamos ver se a gente... E acabou a partida. Vamos lá, não vou acabar o vídeo agora, porque eu tenho que mostrar pra vocês como ficou. A camuflagem, o goldzinho nela. Como eu tava falando aí, mano, ela é uma arma muito boa. Pra você que, tipo, é iniciante no jogo e quer uma arma com mira, usa ela. Ela, tipo, ela tem pouco recoil. O dano até que é considerado. Só não usa com silenciador, é só isso o problema dela. Que com silenciador, o bagulho é feio, velho. Silenciador, o bagulho é feio. Demais. Comecei bem na partida aí, depois comecei a morrer com medo da... Que não ia dar tanto de kill. Ah, é só detalhe, né, cara. Fiz um KDzinho de dois até, né. Até que foi bom, até que foi bom. Blakes ali. O maluco arregaçou o time inimigo. Vamos lá, vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Siloading eterno. Nuketown offline. Nuketown offline. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Caraca, velho. Dá pra dormir até esse lobo não acabar. Vamos lá, vamos lá. E... Voltamos aqui. E aqui tá a camuflagem nova. Rosinha aqui. Muito chique. E tamo aqui com o gold. Nossa, o gold já ficou estiloso, hein. Ó. Ó. Shine bright like gold. E mais uma Salt Rifle aí, cumprindo. Mais uma Salt Gold. Tamo aí no caminho dos Diamonds. Se curtiu o vídeo, deixe seu like. Se não conhece o canal, se inscreva. Valeu. Falou. É nóis. Valeu. E aí E aí E aí Obrigado.